Teus meus sonhos, lugar e a tua muda Te sustento firme, sou o Senhor Meu Deus Gói o coração, te deixo orar Eu sei que é difícil, não São tantas lutas que acontecem a pouco Você vai vencer o forte vento Vou acordar ao meu lado, estou Eu te ajudarei A vida que não tem as forças pra vencer Enxugarei os teus olhos Lutarei a tua luta Te sustento firme, sou o Senhor Meu Deus Não te deixarei cair Eu acalmo Cumprindo a correnta Creia Estou no meu caminho Eu estou contigo Tudo por você Ao teu lado, estou Eu te ajudarei A vida que não tem as forças pra vencer Enxugarei Enxugarei os teus olhos Enxugarei os teus olhos Lutarei a tua luta Te sustento firme, sou o Senhor Senhor Não te deixarei Enxugarei os teus olhos Durarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor, ao meu lado estou.